Esporte, lazer e diversão fizeram parte das comemorações do aniversário de 165 anos de Santa Maria. A UFSM foi sede da primeira corrida em homenagem ao aniversário da cidade, comemorado no dia 17 de maio. O evento foi uma parceria entre a Movimenta Júnior, a Reitoria e a Prefeitura Municipal. Em conjunto com o Reitor, nós tivemos a ideia da corrida do aniversário de Santa Maria, de comemorar 165 anos da cidade. Então ele nos deu a ideia em parceria com a Prefeitura, nós entramos no projeto para pensar em comemorar e mostrar para a cidade de Santa Maria a universidade, que muitos ainda não conhecem. A nossa cidade já é uma cidade do esporte, a nossa universidade já tem essa tradição, já tem esse DNA do esporte. E aí quando a gente teve a ideia de poder estar fazendo essa congratulação, essa união da universidade com o Poder Público Municipal, com a empresa Movimenta Júnior, que é a que está organizadora junto com a Prefeitura, a gente ficou muito feliz, junto com a Prefeitura e a Universidade, poder estar reunindo toda essa galera. Os mais de 500 inscritos se dividiram em três modalidades, 3, 5 e 10 quilômetros. A corrida inicia e termina aqui, no arco da universidade. Os competidores passam por pontos importantes da UFSM, como o Planetário, a Reitoria e o Memorial do Professor José Mariano da Rocha. É, nós comemorarmos o aniversário de Santa Maria. Santa Maria é a nossa cidade que acolheu a nossa universidade e nós estamos aqui comemorando junto com a Prefeitura, junto com a Câmara de Vereadores, fazendo essa prova dentro da universidade. Então é saúde, é integração das pessoas, é as pessoas se apropriando da universidade, a comunidade se apropriando da universidade que é delas, essa universidade linda, esse campus acolhedor, e fazendo uma rústica, uma corrida que também traz a saúde. Porque essa é a universidade que recebe pessoas de todo o Brasil e que recebe com amor e com carinho. É o que a gente fez na Calorada Segura lá, recebemos todos os nossos jovens, todos os nossos estudantes, com muito amor, carinho e segurança. Essa é a Universidade de Santa Maria, essa é a cidade de Santa Maria, a cidade de coração do Rio Grande, que recebe todo mundo com muito amor e com muito carinho. A corrida também foi um momento de destacar a importância dos projetos voltados ao esporte, desenvolvidos pela universidade. É a segunda corrida que eu participo, entrando agora no roteiro de corridas, eu sou atleta do Gol Ball aqui da universidade, do projeto Segundo Tempo, e agora também entrando nessa maratona de 3 quilômetros. Achei muito bom, é uma universidade pública, a gente precisa ter as pessoas aqui dentro, e o esporte paralímpico tem que ser vivenciado na nossa cidade, né? Porque antes de eu fazer o esporte paralímpico, eu achava que eu não me encaixava em nenhum esporte, até eu achar um esporte que realmente é para uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, que é o Gol Ball. E agora a corrida com o guia também, então o importe inclusivo é muito importante. Famílias e amigos vieram acompanhar o evento e apoiar quem competia. O que me motivou hoje foi vir prestigiar as amigas que estão correndo. Eu sempre corro com elas, mas hoje, infelizmente, por um motivo de saúde eu não corri, mas não deixei de vir prestigiar. Vim trazer minha esposa, minha filha e demais colegas dela, né? Enfim, participar e fazer os bastidores que merecem os atletas. E a torcida de Gustavo rendeu bons frutos. Sua esposa, Maristela, conquistou um lugar ao pódio. Sempre na torcida para registrar cada momento que a gente faz vibrando e isso é muito bom porque incentiva a cada corrida que a gente faz. Porque hoje foi uma superação para mim mesmo, que eu consegui melhorar o meu tempo de corrida, meus três quilômetros. Então isso dá um sentimento de que tu está realmente progredindo dentro da tua atividade física, do teu tempo de corrida. A premiação de cada categoria foi dividida por idade e a entrega das medalhas de ouro, prata e bronze foi cercada de muita emoção e comemoração. Gostei, foi bem divertida a corrida. Gostei muito da primeira corrida da Santa Maria também, tipo, foi muito legal. Hoje eu estou correndo aqui por um vó meu que faleceu, né? Até antes de sair eu tenho um minuto de silêncio por ele. É ótimo, ótimo. É o que eu mais gosto de decorrer a minha vida, né? Ah, é muito bom, né? Eu sou acadêmico aqui e estou terminando meus últimos meses aqui ali na universidade, né? Então é muito especial para mim, provavelmente é a última como acadêmico e como universitário. Então eu estou muito feliz de ter conquistado o pódio em primeiro lugar. A organização do evento já pensa nas próximas edições. O movimento, a adesão dos corredores mostra que essa corrida veio para ficar. Santa Maria merece e vai ser o primeiro de muitos, sem dúvida. Nós que temos a universidade mais bonita do país, então temos que nos orgulhar disso. E nada melhor do que comemorar o aniversário da cidade, correndo no nosso campus. E nada melhor do que comemorar o aniversário da cidade, correndo no nosso campus.